O Brasil precisa de emprego, emprego, emprego. Esse é o grande desafio. E para isso nós precisamos de confiança, segurança jurídica, trazer investimento, investimento público, investimento privado, infraestrutura que gera muito emprego na área da construção civil, fortalecer a indústria, o setor de serviços, de turismo. Esta é a prioridade. Emprego e renda. O Brasil é um país de oportunidade para todos.